Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha 26ª e 27ª semana de gravidez Tá um pouquinho atrasado esse vídeo, eu sei Mas quem me acompanha aí no canal Sabe que a gente tava bem enrolado com as questões do chá de bebê E com os preparativos E logo após veio um ensaio, né, que eu mostrei pra vocês Que eu fui convidada pra participar Um ensaio fotográfico de gestante Eu vou deixar passando aqui nos cards pra quem não viu Tá muito legal, ficou lindo o trabalho Então meio que eu dei uma atrasada, assim Na gravação dos diários E também aconteceram algumas coisinhas durante esse período aí Que meio que me atrasou Mas eu vou falar pra vocês sobre a semana 26 e 27 Só que eu não estou nessa semana Eu já estou na semana 32 Gente, já tá quase na reta final Mas assim, eu preciso gravar direitinho Até pra vocês saberem o que aconteceu Me desculpa se eu estiver falando meio assim É porque meu ouvido tá meio entupido E tá me dando nervoso Então vamos lá O que aconteceu comigo nessas semanas Eu anotei, né, pra não esquecer Porque muito tempo O meu obstetra pediu pra eu fazer o exame ecofetal Pra ele ver, né, como estava o coraçãozinho dos bebês Graças a Deus tá tudo certinho Deu tudo bem É um exame meio caro Mas assim, vale a pena Até porque, assim, acho que vale a pena pra qualquer um, né Lógico, não só porque é gênio Qualquer coisa, assim, que a criança tenha Probleminha de coração Já dá pra constatar e tentar cuidar Antes, né, dele nascer E depois até dele nascer também Ter um acompanhamento Então, assim, às vezes, no início Quando o médico passou Fui pesquisar pra ver preço e tudo mais Eu até falei assim Nossa, será que é necessário fazer esse exame? Mas sim, é necessário Porque vai que aconteça alguma coisa Vai que eles tenham algum probleminha E aí já melhor evitar Uma das coisas que aconteceram na semana 26 e 27 Foi esse exame que eu fiz Graças a Deus deu tudo ok Tudo certinho Então, esse exame tá, ó Legal Uma das coisas que tão acontecendo, assim Nosso corpo muda, né E uma das coisas que tá acontecendo muito comigo Nesse período Que eu fui perceber agora Se eu fui perceber agora, não Eu já tava tendo isso Mas assim, agora tá muito mais Agora, agora tá muito mais Mas já nessa semana O meu corpo eu já comecei a reparar E vi que tava, tipo, muito feio Que são manchas escuras Que dá no nosso corpo Eu sei que é normal Ficar com a piscila escura Virilha, assim, entre as pernas Praticamente todas as grávidas Eu acho que ficam assim A maioria, pelo menos E a minha tá muito Mas tá horrível Tá feio Eu espero profundamente Que quando eles nascem Volte ao normal Porque é bem feio mesmo, sabe E as minhas manchas aqui, né Que é uma coisa Cada dia é pior Então, vocês já sabem Mas aí quem me acompanha Sabe que eu não tenho reclamado Desde o início Que apareceram elas Mas não vou parar de reclamar Porque eu sou chata pra caraca mesmo E reclamo mesmo E, enfim Quando elas saírem Que eu vou ficar mais a aliviar E outra coisa que aconteceu também Nessa semana Foi o curso de gestante Que eu participei Muito legal Muito legal mesmo Eu fiquei assim Chateada Porque eu não consegui Na primeira semana Do curso Porque Teve o chá de bebê Vocês viram E tudo mais Na semana depois Do chá de bebê O chá aconteceu no domingo Na segunda eu tive febre E o curso eram Foram duas semanas de curso Duas terças, na verdade Na semana do curso Da primeira terça-feira Da primeira semana Eu tive febre E eu não consegui ir E aí Eu acho que foi mesmo pelo cansaço Do chá Do estresse E aquela coisa toda E aí eu acabei ficando com febre E não consegui ir no primeiro Aí eu perdi a palestra Da nutricionista Inclusive é a minha nutricionista Eu perdi a palestra Da psicóloga Depois eu queria muito Ter participado E da assistência social Mas na outra semana Eu consegui ir Foi muito legal Porque o meu obstetra Inclusive deu uma palestra Falando sobre zika A importância do cuidado E tudo mais E a enfermeira Que também explicou Como faz pra amamentar Como faz pra dar banho Muita coisa legal Muita coisa legal Assim Esses cursos são muito legais O Gabriel não pôde ir Porque ele tava trabalhando Mas assim É aberto aos papais também E tinham alguns papais lá Que foi assim Participando super E vale muito a pena Quem pode E é de graça É gratuito assim Então vale muito a pena Quem tem essa disponibilidade De poder participar Ó Eu super indico Porque a gente aprende muito Ainda mais pra gestantes De primeira viagem Assim como eu né Então eu participei do curso Que eu adorei Que inclusive no final do curso né Tiveram alguns sorteios E eu nunca sou sorteada com nada Eu sou meio que pé frio Com essas coisas de sorteio Nunca nem ganhei uma rifa na escola Mas não sei por que milagre Que bom Deus tava me vendo ali Enfim Eu peguei o numerozinho certeiro E eu fui sorteada Ganhei um ensaio fotográfico Aquele newborn né Pra tipo os bebeizinhos Assim que eles nascem E eu tô muito feliz Tô ansiosa pra eles nascerem logo Porque eu quero fazer logo esse ensaio E como meus pretinhos vão ficar lindos Porque Enfim Vamos ver né Eu já tô babando antes da hora Mas então Sobre o curso de gestante Foi isso Muito legal Super indico mesmo Pra quem tem essa possibilidade De ter algum curso desse Perto de casa E tudo mais É bem legal Nessa semana aconteceram Algumas coisas Assim nessas duas semanas Aconteceram bastante coisas Eu tomei banho E tudo mais E aí Eu tava me arrumando Passando creme no corpo Olha Aquela coisa toda Que a gente sempre faz né Repelente Eu não paro de passar repelente Eu tava apertando assim O meu peito Gente Saiu um líquido transparente Do meu peito E eu fiquei toda emocionada Porque Sei lá né Não é leite Mas assim Isso é um negocinho meio Sei lá Nada a ver Mas eu fiquei apertando Apertando E vi que tava saindo assim Entre as As rachadurinhas né Que a gente tem Entre o bico Meu peito ele não tava grande ainda Ele não tá com leite Claro que não Eu acho que vai estimular o leite mesmo Só a partir de quando As crianças nascerem Toda vez que eu tomo banho Eu meio que aperto Sai esse liquidozinho agora É um líquido transparente Não sei pela mudança mesmo Não sei o que que é Também nem pesquisei pra saber Mas assim Fiquei bem feliz Interessante Porque é uma coisa nova né Então tudo que é novo a gente Aí eu já anotei no caderno Pra contar pra vocês Se vocês souberem o que que é isso Me deixem aqui nos comentários Porque eu realmente nem sei Nem procurei também saber Mas eu fiquei bem feliz Porque eu falei Que tá saindo alguma coisa do meu peito Então né Falar sobre o peso atual Que eu falei pra vocês No diário anterior E aí agora Todos os diários Eu vou tentar contar pra vocês Quanto eu tô pesando Até pra gente ter mais ou menos Porque vocês querem saber Vocês sempre me perguntam E até pra eu também ter uma noçãozinha né No vídeo anterior Se eu não me engano Quando eu falei pra vocês né Sobre alimentação Da nutricionista e tudo mais Se eu não me engano Eu tava pesando 53 e pouquinho Aí agora semana retrasada É semana passada na verdade Eu fui da nutricionista Porque também como teve chá de bebê E tudo mais Eu acabei perdendo muita coisa Da semana que tava marcada Porque eu fiquei tipo Extremamente cansada E tudo mais Me deu febre como eu contei Eu fui na nutricionista né Pra ver aquela coisa toda Me consultar normal E ela me pesou E eu estou pesando 54 quilos e 200 Ou seja Até agora Gordei só 5 quilos Que é um problema sério Porque Como eu já estou na 22ª semana Eu deveria estar com a minha barriga Um pouco maior Com o meu corpinho Um pouco mais Rechonchudo aí De gordurinha Talvez Sei lá Mas pelo menos mais tecido Pra essas crianças Ficarem mais tranquilinhas Aqui dentro Mas enfim Eu tô pesando 54 e 200 Não é um peso ruim Lógico Mas também Eu tô ainda baixo peso Na gravidez Mas também não tô lá Aquela coisa Não tem como engordar muito também Porque não é meu biotipo Foi o que o meu médico falou Não adianta eu querer Ficar comendo um monte de coisa Sair comendo dilaceradamente Porque daqui a pouco Eu vou engordar Mas vou engordar Talvez Não sendo saudável E isso não é interessante Então foram essas coisas Que aconteceram Durante essas semanas De 26 e 27 E por último Eu vou mandar um beijo Na verdade Eu tenho uma lista enorme Pra mandar Porque assim Como atrasou tudo O pessoal foi me pedindo E aí eu fui anotando Pra não esquecer ninguém Espero não ter esquecido ninguém E assim É uma lista de muitas menininhas Lindas Que me acompanham Não vai dar pra vocês Verem não Porque tá bem Enfim Não vai dar pra vocês verem aí Eu vou falar o nome De cada uma Que me pediu o beijo Que eu anotei Então assim Cada uma de vocês Mesmo que o nome Não esteja aqui Sintam-se beijadas Abraçadas e amadas Aí do outro lado Que vocês sabem Que eu sempre que posso Tô retribuindo esse carinho Que de verdade Eu gosto muito E fico muito feliz em receber Eu e os bebezinhos Que vocês sempre Também falam por eles também Mas então vamos lá Um beijo Pra Jussara Moraes Eu vou ficar olhando aqui pra baixo Pra eu ler né gente Porque eu não vou lembrar de todo mundo Na minha cabeça Sim né Não é uma cabeça de grávida Que esquece tudo Jussara Moraes Daiana Rubac Júlia Alba Paloma Vieira Mayara Monique Gabriele de Paula Luisa Cruz Flávia Dias Júlia Apolinário Rayane Paula Paloma Viana Essa daqui pediu pra eu desejar Boa sorte Porque ela quer engravidar Então assim ó Não sei se você já engravidou Porque você me pediu Já tem um tempinho Vai que né De repente você já tem engravidado Uma boa sorte Espero que na hora certa Na hora que tiver que vir Vem esses bebezinhos aí E continue Não desista não Se é o seu sonho Não desiste não Yara Karina Gabriela de Oliveira Lilia Santos Mônica Martins Daniele Cristina Cauane Aline Lopes Flávia Eduarda Carvalho Aparecida Evangelista Gabi e Márcio E foram essas pessoas E assim Tem mais Mas me desculpa Se eu não falei o seu nome É porque acho que eu consegui Pegar nos comentários Eu deixei aqui Eu anotei aqui Pra não esquecer Mas se eu não falei o seu nome Não liga Não fique chateada Sinta-se beijada E abraçada aí do outro lado Então é isso Não esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita De deixar seu like aí Dizendo se gostou Mostrando se gostou Me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui Pra vocês me acompanharem lá Ver tudo que eu posto E as novidades também né E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau